E nós vamos retornar agora com a informação ao vivo do Pedro Mariano, é desse caso, a ocorrência que a gente acompanha desde o início é dessa edição do Balanço Geral, do incêndio que acontece lá na Praia Brava, em Itajaí. Pedro, já está no local, a informação ao vivo é contigo. Pois é, Zanotto, olha só, a gente percebe uma movimentação intensa das autoridades do Corpo de Bombeiros, equipes de Balneário, Camboriú e Itajaí foram direcionadas aqui para o endereço, perto deste condomínio, que fica em uma das principais aqui da Praia Brava. As primeiras informações que a gente recebeu, Zanotto, é de que esse incêndio começou por volta do meio-dia, num container, onde fica, então, o almoxerifado de uma empresa que constrói prédios, empreendimentos aqui na Praia Brava. A informação que a gente recebeu é de que soldadores estavam trabalhando na manhã de hoje, consertando o telhado de um dos containers que servem, então, como almoxerifado, né? E aí, esse container tinha uma manta, uma manta que serve para revestir piscina, para impedir o vazamento. E, de acordo com essas informações, essa manta não deveria estar neste local. Então, eles estavam soldando, e como a solda acaba esquentando, né, Zanotto? Então, acabou pegando fogo nessa manta e aí provocando todo este incêndio. E por que esse incêndio acabou se tornando de grandes proporções? Porque dentro deste container, nós temos materiais que acabam sendo condutores do fogo, né? Muito plástico, como capacetes, luvas. E, ao lado do container, também funciona uma espécie de sédio do RH, que também tem muito papel, ou seja, mais material condutor. A princípio, a informação dava conta de que seria um curto-circuito, mas, na verdade, foi a solda, né, que acabou esquentando essa manta que é feita para revestir piscina, de acordo com alguns funcionários, não deveria estar no teto do container, e que acabou provocando este fogo. A gente percebe nas imagens do Leandro Lins, né, muita fumaça aqui no local. Muita fumaça aqui no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, esse incêndio, né, corria o risco de se propagar para as residências vizinhas a esse terreno, onde estava este galpão no canteiro de obra, e também foram utilizados, né, a autoescada mecânica de Balneário Camboriú para controlar as chamas. A princípio, tudo controlado por aqui, ninguém ficou ferido, segundo o Corpo de Bombeiros. Apenas um grande susto, um grande susto, que poderia ter um desfecho muito pior. Zanotto, volto contigo no estúdio. Obrigado, Pedro Mariano, pelas informações ao vivo.